Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite todos os nossos seguidores mundo afora. E ó, estamos todos aqui presentes, ao vivo, nossos queridos alunos do Facebook, nossos queridos alunos do Instagram, nossos queridos alunos do YouTube, que por enquanto não tem ao vivo, mas futuramente a gente vai fazer ao vivo, e principalmente meus queridos alunos e alunas do Espaço K. Hoje a gente vai falar sobre a Kabbalah da Cura. Pessoal, eu gostaria de começar fazendo um Lechaim, e como hoje a Kabbalah da Cura, eu queria fazer um Lechaim, em homenagem a um grande amigo meu, que está muito, muito doente, um grande amigo da família, e ele realmente precisa de um grande milagre para se curar, Daniel Ben Kendall, cheiria, que ele tem uma refuax lemar, uma cura total e completa, um grande milagre de Hashem, se Deus quiser, e todos os doentes que precisam de alguma cura ou de saúde, de alguma forma, ou de refuar de algum tipo de cirurgia que alguém vai passar, ou algum procedimento, cada um pode mentalizar nessa hora, e vamos fazer um Lechaim, que seja para refuax lemar, uma cura completa. Lechaim, Lechaim? Amém! Amém! Vocês sabem que a palavra Lechaim significa para a vida, e na hora que a gente faz um Lechaim em conjunto, realmente a gente pode efetuar milagres e conseguir verdadeiras salvações. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, e eu fiz a propaganda bastante dessa aula, o tema de hoje é a Kabbalah da Cura, ou a Kabbalah das Dez Pragas do Egito. Quem está estudando conosco no estudo matinal chamado Luz para o Seu Dia, a gente está estudando no Kumash as Dez Pragas do Egito. E é uma coisa muito difícil você entender, por que Deus precisou, Fabinho, castigar os egípcios com Dez Pragas. Você concorda que Deus não precisa se vingar de ninguém? Deus não precisa... Deus não tem mimimi, você entendeu? Deus não tem ressentimento, Deus não precisa castigar ninguém. E é isso que eu queria ver com vocês. Deus podia ter tirado o povo judeu da escravizão do Egito. E ponto final. Por que Hashem queria e fez questão de fazer as famosas Dez Pragas do Egito com todos os seus detalhes contados na Torá? Isso não tem a mínima dúvida, pessoal, que é uma lição para todas as gerações, é uma lição interior para cada um de nós. Não é possível que as Pragas do Egito eram apenas uma vingança contra os egípcios. Claro que os egípcios pecaram em escravizar o povo judeu por 210 anos. Mas não tem a mínima dúvida que quando a Torá nos conta algum episódio, apesar que nós acreditamos que literalmente aconteceram esses episódios, e as Dez Pragas foram realmente dez milagres que Moisés, através, óbvio, de Deus, efetuou no Egito. Ou seja, isso realmente aconteceu. E não como o Discovery Channel fica tentando te explicar como as Dez Pragas foram coisas naturais ou coisas assim. Não. No judaísmo nós acreditamos que realmente foram milagres divinos. Mas o mais importante da Torá, que Torá em hebraico significa, Elana, Rora'á. Rora'á quer dizer ensinamento. Eu não posso estudar um trecho da Torá sem me perguntar o que isso está ensinando para a minha vida. Eu não posso estudar uma parte da Torá apenas como um museu, como uma história que aconteceu há três mil anos atrás. Oh, que legal, que emocionante, Deus mandou dez Pragas nos inimigos do povo judeu. Claro que não. Não existe a mínima dúvida de que as Dez Pragas no Egito, além do seu sentido físico e literal, elas têm um sentido espiritual eterno para todas as gerações. Que é um processo que cada um de nós, independente se você é judeu, independente se você é egípcio, você precisa passar por um processo de cura emocional e de cura espiritual. E isso é o significado das Dez Pragas do Egito. Então, hoje eu queria analisar com vocês rapidamente como as Dez Pragas do Egito, elas são um processo de dez passos para a cura. Então, vamos entrar primeiro nesse tema de doença e cura. Nós sabemos que com todo o avanço da medicina, e hoje realmente já tem cura, para muitas e muitas doenças que no passado nunca se sonhou que conseguiriam cura para essas doenças, mesmo assim surgiram novas doenças, e continuam tendo vários e vários tipos e formas de doença que com todo o avanço da medicina ainda não se consegue curar, certo? Vocês sabem disso. Infelizmente, ainda a medicina não consegue curar tudo, justo pelo contrário, muitas vezes surgem novas doenças, e a medicina novamente precisa pesquisar e se aprofundar nessas novas doenças para tentar achar a cura. Hoje eu não vou, com certeza, entrar no tema de medicina. Eu queria entrar na parte espiritual da doença e da cura. Por quê? Porque nós sabemos que existem duas formas de você encarar uma doença. Você pode encarar uma doença, e quando eu falo doença, eu estou falando qualquer tipo de doença. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença temporária, pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença psicológica, pode ser até uma doença espiritual. O que todas elas têm em comum? É isso que eu quero ver hoje com vocês. Tem duas formas de você encarar. Existe uma linha que encara um problema sempre de uma forma específica, como se ele fosse algo isolado, que nada tem a ver com o resto. E por muito tempo a própria medicina tratou as áreas do seu estudo, da própria medicina, dessa forma. Ou seja, se uma pessoa tem um problema no braço, o problema dele é no braço. Se uma pessoa tem um problema no coração, o problema dele é no coração. Se uma pessoa tem um problema, Deus nos livre no cérebro, o problema dele é no cérebro. Assim, por muito tempo. Da mesma forma, espiritualmente, existia uma linha antes do racidismo, que se chamava Musar, que era uma linha ética e moral do judaísmo, de muitos grandes rabinos e sábios do judaísmo, que eles costumavam encarar o judaísmo e os problemas emocionais e espirituais que uma pessoa tem, como coisas isoladas. Então, se alguém, por exemplo, ele fala mal do próximo, vamos tentar curar isso. Se o outro tem problemas com tentações mundanas, vamos tentar curar isso. O outro tem um problema com o ego dele, que ele é muito arrogante, vamos tentar curar isso. O outro tem um problema que ele fica muito nervoso frequentemente, e vamos tentar curar isso. Esse era o Musar. Veio a Hassidut, veio o racidismo, totalmente baseado na Kabbalah, na parte mística da Torá, e trouxe uma grande novidade para o judaísmo. Para de olhar para o ser humano como pedaços. Para de olhar para a vida como fragmentos. E começa a olhar uma pessoa de uma forma holística. O que significa holística? Tudo está ligado com tudo. Você é uma pessoa só. E hoje, até mesmo os mais céticos dos médicos, eles já concordam, que existe um efeito psicossomático, como isso é acostumado a chamar no mundo da psicologia e no mundo da medicina, que ele tem muita influência nas doenças. Por exemplo, uma pessoa pode estar com um problema no coração. Deus nos livre. E a causa para isso são diversas. Pode ter a ver com alimentação, pode ter a ver com estresse, pode ter a ver com falta de esportes, pode ter a ver com problemas nos relacionamentos. Então não adianta o médico olhar para o paciente apenas pontual. Muito bom. Apenas com uma lupa. Exatamente, Fabinho. Como se fosse uma coisa específica. Não. A pessoa é um ser completo. Então ele deve ser encarado de uma forma holística. Veio Walter Hebe, veio Balchampton, veio o Rascidismo e falou a mesma coisa nas doenças espirituais. Para de olhar que uma pessoa faz pecados, ou que uma pessoa transgride certas leis da Torá, ou que uma pessoa tem certas questões psicológicas e emocionais, porque ele tem problemas específicos. Por quê? Porque se você ficar analisando aquilo como um problema específico, em primeiro lugar, você vai curar apenas o sintoma. E você não vai estar curando a causa da doença. E mais ainda. Aquilo vai ser temporário. Por quê? Como nós sabemos. Vamos dar um exemplo de psicologia. Uma pessoa tem um toque. Certo? Um tique ou um toque. Talvez dá para curar aquele toque. Mas vai aparecer em outro lugar. Por quê? Porque a questão é muito mais... Pnime, a questão é muito mais interior. Ele está com um problema emocional. Não adianta você curar apenas a consequência. Você precisa curar a causa. Tudo isso eu estou dando uma introdução para a gente entender o que foi a saída do Egito e as 10 pragas do Egito. Para entender isso, eu vou trazer um ditado racídico. que ele fala o seguinte. Metade da cura é saber que está doente. Primeira coisa. Se o cara nem sabe que ele está doente, ele não vai procurar o médico. Sério? E a segunda metade da cura é querer se curar. Metade da cura é saber que está doente. E a segunda metade é querer. Às vezes o cara está feliz desse jeito. Às vezes ele está doente, ele fala tá bom assim. E eu queria analisar agora com vocês pela mística judaica qual é o conceito de doença. Isso eu estou querendo te dizer. Quando a gente fala que uma pessoa está doente, claro que eu não estou querendo dizer que qualquer tipo de doença ela veio de uma causa espiritual. Quem sou eu para falar uma coisa dessas e quem sou eu para explicar? Mas não tem a mínima dúvida que todo mundo material ele está conectado com o mundo espiritual. A gente sabe algumas características de uma pessoa que está doente. Primeira característica. Uma pessoa doente normalmente ela começa a perder o apetite. Ela começa a perder quando eu falo o apetite não é apenas de comida. Ela começa a perder o desejo pela própria vida. Ela fica uma pessoa mais apática. Ela fica uma pessoa como o Ramba Maimone diz que também era um grande médico, dizia. Ela já não sabe o que é doce e amargo. Ela já não sabe sentir direito o gosto das comidas. Ela fica fraca. Ela fica preguiçosa. Ela fica cansada. Isso é um sintoma de uma pessoa que está doente. Outro sintoma é que alguém quando ele começa a ficar doente pode perceber isso aqui. Como você começa a perceber que algum órgão teu está doente, está com problema. antes de sentir a dor olha uma coisa muito interessante quando você sente ele já tem alguma coisa errada. Você já percebeu isso aqui? Se eu sinto o meu dedão do pé já tem alguma coisa errada com o dedão do pé. Porque se eu estou funcionando de uma forma plena de uma forma holística de uma forma harmoniosa eu não tenho que sentir pedaços do meu corpo. Eu sinto tudo como uma coisa só. Pode perceber. Quando você começa a perceber que você está com dor de cabeça pode ver isso. Antes da tua cabeça começar a doer você começa a sentir tua cabeça. Ela começa a ficar pesada. Você sabe disso? Quando você já está sentindo tua cabeça alguma coisa já está errada porque não era para você estar sentindo tua cabeça. Isso a Rassidut fala que a maior prova da salubridade... Como fala isso? Da salubridade de uma pessoa. Sanidade. Da sanidade de uma pessoa. É que ela não sente as suas partes. A coisa flui. A coisa está plena. Quando eu começo a sentir esse órgão aquele órgão já mostra que tem alguma coisa errada. Por isso a palavra em hebraico para doente é rolê que é guimátria é a numerologia de 49. Nós sabemos pela cabala que existem 50 níveis espirituais 50 portões da sabedoria. por que o doente é o 49? Porque se tem um pedaço teu que não está dentro do jogo se tem um pedacinho teu que não está em harmonia se tem uma parte sua pode ser psicológica pode ser emocional pode ser espiritual pode ser material que ela não está no clima ela não está na vibe rolê essa pessoa está doente. Para a pessoa estar saudável todos os eixos precisam estar encaixando. Para entender isso melhor vamos entrar um pouco na história do Egito e a gente vai entender que quando todo ano nós lemos de novo na Torá e nós comemoramos a festa de Pessah e nós comemoramos a saída do Egito claro que a gente não está fazendo isso como um museu pessoal a gente não está lendo a história Baruch Abã a gente não está lendo a história da saída do Egito para falar oh beleza matamos os egípcios eles afogaram no mar vermelho e a gente se salvou não a gente está lendo essa história para entender algo super especial e super importante que acontece todos os dias da nossa vida e que cada um precisa passar pelo processo das dez pragas as dez pragas elas não foram algo que aconteceram apenas com os egípcios cada um de nós precisa passar por esse processo que é o processo da cura interior a saída do Egito apesar que a gente lê ela sempre de uma forma literal de uma forma técnica e prática ela tem um sentido muito espiritual qual era o problema dos egípcios qual era o problema do faraó e vocês precisam entender como eu já falei várias vezes que mesmo que parece que todos os inimigos do povo de Israel eram iguais antissemitas não cada um simboliza um mal interior que nós temos dentro de nós todo mundo aqui tem um faraó dentro dele todo mundo aqui tem um Egito dentro dele nós sabemos que o grande pai da psicanálise Sigmund Freud e depois tiveram algumas discussões Bauman discutiu um pouco com ele e outros também mas existe um problema que é o problema de todo ser humano nós temos um dilema muito muito forte desde o dia que a gente nasceu Marcelo a gente tem que entender isso aqui senão a gente não entenda nada quem não assume isso não está sendo honesto consigo mesmo e tem a ver com a aula de ontem a cabala do desejo por um lado você tem desejos os seus desejos às vezes são incontroláveis os seus desejos às vezes são irracionais os seus desejos às vezes são incompatíveis com a sociedade lá fora se cada um fizesse aquilo que dá na telha dele nós não teríamos uma sociedade para o homem se adequar à sociedade desculpa Fê como chama esse livro do Freud famoso mal estar na civilização muito obrigado Felipe exatamente é a base de toda a teoria do Freud na qual ele explica que a energia sexual tão poderosa em cada ser humano que na verdade óbvio que ela não significa apenas o sexo em si mas ela é uma energia muito muito vital e às vezes ela leva até a um instinto de morte eu sei que parece que as coisas são até contrárias mas na verdade uma pessoa que ela tem essa energia de uma forma muito forte ela tem uma transcendência ela é uma entrega muito forte inclusive relacionada à morte esse é um lado nosso depois a gente tem um lado comportadinho a gente tem um lado que quer se adequar na sociedade a gente tem um lado que quer ser olhado oi fofinho você é bonzinho a sua família gosta de você fica na zona de conforto com a neurociência de hoje eu acho que a gente poderia definir isso como os dois lados do nosso cérebro lado direito e lado esquerdo a gente tem um lado que quer racionalizar tudo que tudo tem que fazer sentido que tudo tem que ter uma lógica uma matemática tudo certinho mas a gente tem um outro lado pessoal que é um animal selvagem que ele é criativo que ele quer inovar que ele quer quebrar as regras ele quer quebrar as barreiras ele quer viver quase até morrer como fazer as pazes entre esses dois lados é impossível uma pessoa ser saudável se ele não consegue fazer as pazes nele mesmo se ele não consegue fazer as pazes entre as duas partes dele mesmo isso na linguagem na linguagem racídica significa fazer as pazes entre o nosso lado intelectual a nossa cabeça e o nosso lado emocional que é o nosso coração em geral no racidismo a gente fala e a psicanálise também analisa muito isso que existe uma distância quase que infinita entre o teu lado racional e o teu lado emocional o lado racional busca uma verdade absoluta o lado emocional busca uma verdade relativa que te faz bem o lado racional é frio e calculista e ele gosta de exatidão o lado emocional é confuso mas ele é quente ele não é frio como a razão como esses dois mundos podem ser compatíveis como fazer as pazes por isso tem tanta gente que entende que ele deveria viver de uma certa forma mas quando chega na prática ele se comporta de uma forma completamente diferente quando chega na parte de interiorizar de sentir ele não sente aquilo que ele estudou e é isso que o racidismo considera estar doente estar doente e eu poderia dizer que o efeito psicossomático de todas as doenças tem a ver com essa razão espiritual quando uma pessoa ela não consegue fazer as pazes entre o cisne negro e o cisne branco ele não consegue fazer as pazes entre o lado racional e o seu lado emocional que isso se expressa de várias maneiras diferentes entre a sua criatividade a sua energia sexual e a sociedade lá fora e aí a pessoa começa a se reprimir e aí a pessoa começa a se esconder se bloquear ela fica com medo do que os outros vão achar dele e é óbvio que isso terá efeitos e resultados e consequências em algum nível e normalmente qual é o nível que qualquer pessoa qual é a consequência mais comum que as pessoas tem quando elas lidam com essa contradição entre o lado emocional e o lado racional vícios vícios aí começa os vícios quando uma pessoa ela entra num vício não é porque ele é um idiota e não é pra ser tratado assim não é porque ele é um bobo ou porque ele não valoriza a sua vida de jeito nenhum talvez justo o contrário como eu já falei uma vez pra vocês que o grande psiquiatra Rabino Abraham Tversky Rabino ele fala que as pessoas mais sensíveis espiritualmente que ele encontrou são os viciados normalmente uma pessoa que cai pesado num vício é porque ele tem uma busca tão intensa uma busca espiritual tão forte e ele vê o mundo lá fora tão monótono e tão mimimi e tão quadradinho e tão politicamente correto e ele fala nesse mundo eu não consigo viver e aí ele começa a criar idolatrias isso são nossos vícios vícios são idolatrias ou seja uma pessoa que ela cai num vício é apenas um resultado é uma consequência de algo muito mais profundo que está faltando para ele e agora a gente vai entender a história da saída do Egito e das dez pragas preste uma atenção com essa introdução a gente vai conseguir entender a palavra em hebraico Egito que a gente fala Mitzrayim ela é traduzida como limitações Mitzrayim no corpo humano qual órgão é chamado de Egito vocês vão ficar impressionados eu acho que vocês não sabem a garganta a garganta em hebraico é chamada Mitzar Hagaron o estreito da garganta por quê? porque o desenho do nosso corpo humano ele tem um sentido espiritual a transmissão do cérebro para o coração ela é muito difícil ela precisa passar pela garganta esse é o Egito entenderam? Mitzar Hagaron esse é o nosso Egito a voz que é a comunicação boa agora por que eu estou falando isso? porque sair do Egito significa e agora a gente vai entender que a gente vai entender qual era o problema do Egito e qual era o problema do faraó se você ler bem a história da saída do Egito você vai perceber e você vai ver que o faraó acreditava em Deus várias vezes ele falava vão lá servir teu Deus o faraó acreditava em Deus o faraó não duvidava de Deus mas ainda o faraó não era revoltado com Deus sabe qual era o problema do faraó? que ele era indiferente a Deus ele falava e daí que Deus está pedindo para vocês irem servir ele no deserto eu sou eu e eu que mando aqui o Egito é meu por isso em todas as 10 pragas você vai ver que a Torá usa o termo lemandat sabe por que eu estou fazendo essas pragas? para que o faraó me conheça me conheça quem estudou comigo no Tânia de manhã a gente sabe que dat é o elo é a ligação entre o lado intelectual e o lado emocional nós temos um atributo das 10 poderes das 10 sefiró da alma que se chama dat que significa se identificar se tocar despertar o faraó sabia que tinha Deus e ele falava e daí? e daí que tem Deus? eu preciso mudar meu comportamento porque tem Deus e a gente não percebe que a maioria dos nossos problemas eles não vêm da nossa rebeldia eles não vêm da nossa falta de entendimento não eles vêm da nossa indiferença e o faraó ele tinha essa indiferença para com Deus e é isso que precisava curar agora vocês vão se impressionar mais ainda a palavra faraó em hebraico é as mesmas letras paró de oref sabe o que é oref em hebraico? nunca nunca igual garganta tanto o faraó como o mitraim simbolizam a mesma coisa essa passagem às vezes eu entendo uma coisa eu vejo milagres na minha vida eu vejo sinais de Deus eu vejo a coisa acontecendo e eu não me toco por que que eu não me toco? por que nada mexe comigo? por que que eu continuo indiferente? isso é sair do Egito sair de mitraim não é apenas uma história que aconteceu há 3.300 anos atrás significa uma pessoa conseguir fazer as pazes entre a sua razão e a sua emoção acho que eu já contei pra vocês uma vez a história que o quinto rebe de rabado o rebe achabe que era um grande intelectual e mestre de racidismo ele estava um pouco doente e ele procurou o doutor Freud ele conta isso o rebe conta isso nos manuscritos e ele é o único encontro que a gente vê entre o rebe e o Freud ele estava em Viena nos campos de Viena passando as férias e ele foi até o Freud e ele falou que ele estava muito frustrado por que? porque ele percebeu que os racidim que os alunos dele não interiorizavam e não traziam pro coração aquilo que eles entendiam com a cabeça e o Freud respondeu pro rebe achabe e isso é normal ele falou existe um mundo de diferença entre esses dois aspectos o intelectual e o emocional e o rebe achabe respondeu que todo o papel do racidismo é construir uma ponte entre o mundo da razão e o mundo da emoção e agora a gente vai entrar nas 10 pragas rapidamente e eu quero mostrar pra vocês pessoal como as 10 pragas do Egito não foi apenas uma maneira de Deus se vingar dos egípcios ou castigar os egípcios é muito mais do que isso é um processo de cura interior que cada um de nós podemos passar e devemos passar quando a gente quer conseguir fazer as pazes entre esse nosso lado rebelde esse nosso lado confuso mais vibrante e o nosso lado comportadinho entre o nosso cisne negro e o nosso cisne branco primeira praga do Egito a água se transformou em sangue quando você olha no Rashi porque que essa foi a primeira praga porque os egípcios idolatravam o rio Nilo eles achavam que o rio Nilo era um Deus você pode olhar no Rashi porque não chove muito no Egito e o rio Nilo subia e ele irrigava toda a terra do Egito e eles idolatravam o rio então o Rashi fala quando Deus vai castigar um povo ele começa castigando a sua idolatria o seu Deus eu parei pra pensar ó primeiro ponto quando você quer começar o teu processo de cura o primeiro passo quebra tuas idolatrias quebra tuas idolatrias é muito difícil pega as coisas da vida que você se tornou dependente delas pra viver pega os seus tiques e toques e outros tipos de obsessões que você usa pra viver porque você sente que tua vida não tem valor sem isso porque se você não quebrar essa idolatria meu amigo você não vai viver e isso combina com uma outra interpretação sobre essa mesma praga muito interessante qual é a diferença entre água e sangue porque que a água se transforma a água é fria o sangue não sei se alguém já viu ou já tocou no sangue quando sai da pele ele é quente ele é vibrante ele é pulsante ferve como já cantava o Sidney Magal o meu sangue ferve por você na época da Ilana você conheceu esse ou não? cantor brega o meu sangue ferve por você significa que todo o assunto de sangue mesmo pela cabalá é calor humano olha como combina essas duas explicações uma pessoa viciada mesmo que ele é louco por aquilo que ele é viciado você pode perceber que ele é uma pessoa fria ele é uma pessoa fria por quê? porque um vício ele para de ser um prazer e ele se torna uma necessidade e na hora que ele se torna uma necessidade ele se torna uma coisa fria você precisa disso para viver você não deseja isso ontem eu falei sobre a cabala do desejo a diferença entre um vício e um desejo é que um desejo só é um desejo porque você não precisa disso se você é dependente disso para viver é uma vontade fria e a pessoa ela começa às vezes nem conseguir explicar para si mesmo por que ele precisa disso ele já é atraído de uma forma natural e fria para o seu vício então quando Hashem transformou a água em sangue ele estava falando pessoal o primeiro passo o primeiro passo para vocês conseguirem viver de novo para você conseguir a cura para você conseguir fazer as pazes como vamos ver agora entre os seus dois lados é muito difícil mas é quebra as suas idolatrias ah mas aí eu vou ficar sem nada esse é o sentimento do viciado se eu quebrar a minha idolatria ele me dá razão de existir isso é tudo para mim não tem graça a vida sem isso é aqui que está o teste e você vai precisar passar um período sem nada não há uma troca não dá para quebrar uma idolatria porque se você trocar você vai quebrar uma idolatria e vai pegar outra vai trocar um vício pelo outro e os vícios podem ser muitos pessoal a gente já falou várias vezes sobre isso tem gente que tem vícios infelizmente químicos que fazem muito mal para a saúde tem gente que tem vícios emocionais tem gente que tem vícios de comportamento tem gente que tem vícios intelectuais uma pessoa pode ser viciada em ficar filosofando o dia inteiro e ele não vive porque tem vários tipos de vícios a pessoa precisa perceber aonde é a minha fuga o que eu uso para fugir da minha vida e qual é a prova que você está fugindo qualquer coisa que você fica obcecado por ela já não é a vontade de Hashem você pode pegar no judaísmo o judaísmo tem parte filosófica tem parte emocional tem parte prática tem parte de reza tem parte de estudo é um conjunto é um equilíbrio se uma pessoa pega um aspecto só e ele se entrega para ele vira um vício pode ser até uma coisa religiosa mas pode virar um vício também então o primeiro passo quebra a tua idolatria transforma o seu rio nilo em sangue para de ser uma pessoa friamente viciada e começa a deixar o sangue correr nas tuas veias é difícil é muito difícil mas é possível e tem muita gente que já conseguiu praga dois sapos o que era a praga dos sapos os sapos invadiram a terra do Egito qual era a intenção de Hashem com isso o sapo ele é um animal como já diz a música o sapo não lava o pé canta pra gente não lava o que é o sapo ele está na lagoa ele não lava o pé porque não quer em outras palavras um sapo não incomoda ninguém o sapo se você perguntar o sapo é um bicho do bem ou do mal sei lá não muda nada fica comendo mosca certa vez pra a cadeia alimentar ele é importante porém Hashem pegou um animal Hashem pegou um bicho pegou uma cobra uma serpente pegou um bicho que aparentemente é neutro que aparentemente não tem nenhuma função nem destrutiva e nem construtiva e Hashem e Hashem queria mostrar pro faraó que esse bicho vai infernizar a vida dele como realmente está escrito no Midrash que a pior das dez pragas foi a praga do sapo a gente não tem ideia está escrito que saia dos fornos e saia da cama e da barriga das pessoas tinha sapo em todo lugar o que Hashem queria mostrar no meu mundo não existe neutralidade agora vem o segundo passo depois que você conseguiu quebrar as suas idolatrias não adianta você falar quer saber então agora eu vou viver de boa vou viver de boa em português tem bem presente essa palavra o que quer dizer de boa deixa a vida me levar igual muita gente fala eu sou igual um sapo eu sou bonzinho eu não prejudico ninguém eu não ajudo muita gente também mas eu estou de boa estou na lagoa vem Hashem fala não não existe neutro não existe empate aqui no mundo ou que você está de um lado ou que você está do outro lado ou seja tudo tem um significado tudo tem um sentido a praga do sapo é o segundo passo da cura quando uma pessoa ela fala não existe ser indiferente perante a vida não existe eu passar mais um dia de vida e falar mais um dia após o outro e mais um dia e mais um dia hoje vai ser igual ontem que foi igual antes de ontem então você não está vivendo você não está percebendo que a vida é agora que Hashem está criando o mundo inteiro para você agora literalmente então o segundo passo para a cura é uma pessoa entender que para de se enganar para de ser frio dizem que o sapo é frio não sei se alguém aqui já pegou um sapo em Campos do Jordão mas a pele dele é frio e a gente tem que acabar com a frieza e a gente precisa perceber que não dá para ser um sapo para o resto da vida praga número 3 piolho piolho quem já teve piolho na escola sabe certo? que não é uma doença muito grave mas você não pode ir para a escola alguns dias por quê? número 1 porque com piolho a cabeça coça concordam? a cabeça fica coçando muito e o piolho contamina certo? ele pula de uma criança para o outro certo? ele vai de um para o outro olha como é literal o sentido das coisas o que era o piolho no Egito? o terceiro passo e vocês vão ver como todas as pragas é isso que eu quero mostrar para vocês elas parecem castigo elas parecem praga mas na verdade elas são cura Deus não castiga ninguém Deus só manda a solução sabe o que é o piolho? é quando a pessoa faz isso tem que coçar a cabeça tem que coçar a cabeça se nada está te coçando se nada está te doendo se nada te incomoda então você não está vivendo como o meu rabino costumava falar na estive um id um judeu e isso vale para todo mundo alguma coisa tem que te incomodar não no sentido de estar insatisfeito mas você tem que acordar todo dia de manhã e falar que coisa nova eu quero aprender hoje? o que eu posso melhorar no mundo? o que eu posso ajudar alguma pessoa? se nada te coça isso é coceira quando a gente fala até em português coceira quer dizer não é uma doença mas alguma coisa tem que te coçar alguma coisa tem que te incomodar uma provocação filosófica um dilema existencial e o piolho contamina porque quando uma pessoa coça as pessoas em volta também ou seja, aí você começa a se relacionar porque quando uma pessoa ela tem um ideal quando uma pessoa luta por um ideal as pessoas em volta começam também a pegar esse piolho no bom sentido então passo número 3 é a pessoa falar nessa hora eu preciso nessa hora eu preciso começar a me perguntar o que eu vim fazer no mundo? qual é a minha coceira? qual é a minha dor de cabeça positiva que eu preciso ter? a quarta praga que nem Arov Arov era a mistura de animais selvagens é essa hora que o teu animal selvagem que todos nós temos dentro de nós mesmos como Freud já dizia ele vai se revelar tem gente que tem uma cobra tem gente que tem um leão o outro tem um urso o outro tem uma raposa nós temos a tendência de olhar o nosso animal interior como algo ruim como algo negativo toda a novidade do Tânia toda a novidade do racidismo é falar ao contrário o teu cisne negro como a gente falou na cabala do cisne negro o teu animal selvagem é o melhor que existe em você você só precisa aprender a domar ele usa teu animal selvagem porque sem animal selvagem você não vai sair do Egito começa a fazer as pazes com esse teu lado que você acha que quer te destruir porque ele não quer te destruir de verdade esse teu lado mais criativo esse teu lado mais inovador esse teu lado mais rebelde esse teu lado que quebra um pouco as barreiras é normalmente o lado que vem revelar qual é a novidade que você veio fazer no mundo logo depois que você tem a coceira esse animal se revela e fala deixa eu explodir no bom sentido deixa eu me liberar e aí vem a próxima praga que foi a quinta praga que foi Dever sabe o que foi Dever? os animais fofinhos do campo morreram certo? os animais não selvagens os animais que ficavam pastando o dia inteiro lá na zona de conforto eles morreram esse é o próximo passo para de ser um animalzinho fofinho para de ser um animalzinho do pet shop nada contra os animais de estimação mas você não nasceu pro mundo desculpa falar nessas palavras pra ser um poodle você nasceu pro mundo pra ser um leão como o perquê a voz já fala acorda todo dia de manhã e se fortaleça como um leão ele dá vários exemplos de animais selvagens que a gente tem que imitar um Yaudi um ser humano tem que ser um animal selvagem no bom sentido seja agressivo no bom sentido ou seja para de querer ficar pastando no campo então de novo olha como a praga tem um sentido positivo os animais domesticados morreram essa foi a peste foi assim a quinta praga quando teu animal selvagem se revela aí ele mata aquele Dudu bonzinho aquele Dudu que quer apenas combinar e se adequar com a sociedade e que todo mundo vai achar ele bonzinho e fofinho certo? aí você não vai sair do Egito sexta praga vamos fazer a musiquinha Dever Shrim muito bom Shrim foi uma praga literalmente muito quente está escrito que Moisés ele pegou uma areia especial um pó e ele jogou e as pessoas começaram a fervilhar literalmente e elas começaram a borbulhar e nascer bolhas no corpo que eram muito quentes as pessoas esquentaram as pessoas e os animais qual que é o sentido? nessa hora a pessoa começa a pulsar quando a pessoa ela tem a consciência do seu animal interior e ela não fica se enganando que ele só tem o lado bonzinho e o lado fofinho que também é bom lógico que a gente tem um lado assim também aliás está escrito só voltando na praga anterior que os egípcios que ouviram a palavra de Hashem eles guardaram os animais dentro de casa e aí eles não morreram só os animais que estavam no campo então o problema do animal bonzinho é ele ficar pastando o dia inteiro no campo mas claro que a gente tem que guardar também o nosso lado bonzinho ele tem os lados tem o lado das regras que são muito importantes mas a próxima praga que é o Shino como a gente traduz para português? ulcerações na pele ulcerações na pele é uma úlcera ou uma bolha ou alguns chamam de lepra era bolhas que nasceram nas peles das pessoas qual é o sentido positivo disso? é quando a pessoa ela está borbulhando quando a pessoa ela está fervilhando quando a pessoa ela está vibrando com alguma coisa pronto você começou a desejar a vida você já quebrou tua idolatria você parou de ser indiferente você já coçou a cabeça você liberou teu animal selvagem você matou o teu animal que estava na zona de conforto e aí você começa agora a viver você começa a sentir a vida você começa você começa a borbulhar você começa a ferver isso é o Shino e aí veio o Barad Barad foi uma chuva misturada de granizo e fogo Urashi fala que isso foi um grande milagre porque normalmente fogo e granizo não podem estar juntos fogo e água porque o fogo vai derreter a água a água ou a água vai apagar o fogo correto? o grande milagre da sexta praga sétima praga que foi o Barad foi a mistura de água com fogo e aqui eu quero chegar pra vocês numa das principais partes da cura sabe quando alguém começa a ficar saudável quando ele começa a conseguir fazer as pazes entre os vários lados da sua psique quando ele começa a entender que ele tem direito de ter contradições na vida claro que a gente tem humores diferentes claro que um dia se acorda com o pé direito outro dia se acorda com o pé esquerdo claro que você tem um animal selvagem e você tem um animal domesticado claro que você tem um cisne negro e um cisne branco claro que você tem um lado emocional e um lado racional sabe qual é o problema? quando você fica obcecado por um deles quando você idolatra um deles por isso o primeiro passo foi quebrar as idolatrias o Rebbe fala isso várias vezes sabe como você faz as pazes entre o mundo racional e o mundo emocional que eles são tão contraditórios quando você entende que você está acima dos dois você só tem harmonia quando você não se entrega completamente para nenhum dos dois você não é a tua razão e você não é a tua emoção você é a tua essência que mistura as duas coisas ah elas são contraditórias graças a Deus essa é a graça da vida que a gente tem um monte de paradoxos a gente tem um lado que quer ser religioso a gente tem um lado que não quer ser religioso a gente tem um lado que quer seguir as regras a gente tem um lado que quer quebrar as regras a gente tem um lado que quer racionalizar tudo a gente tem um lado que quer ser bem irracional e é isso que você é isso foi a chuva de granizo a chuva que misturou água com fogo é o próximo passo da cura na hora que a pessoa ela começa a ser mais open minded e ela começa a aceitar todos os lados da sua personalidade e não ficar obcecada e viciada em apenas um aspecto da sua vida e aí o corpo começa a funcionar em harmonia e aí vem a próxima praga a oitava praga qual foi? aparentemente não era tão grave gafanhotos arbé os gafanhotos invadiram a terra do Egito e comeram toda a vegetação a lição é muito clara pessoal comeram toda a vegetação para de ser uma planta para de ser um vegetal tem pessoas que estão vivas mas elas estão vegetando o que elas estão vegetando? elas vivem já não estamos falando de uma pessoa que está totalmente apática não ela já tem calor mas todo o crescimento dela porque uma planta cresce o vegetal cresce mas é tudo na vertical isso é uma planta a cabala explica que a planta ela só cresce na vertical ou seja ela fala assim não a minha natureza é essa dentro da minha natureza eu vou evoluir eu vou crescer mais a cada dia eu vou aprender um pouquinho mais veio o gafanhoto e falou não um ser humano não é uma planta você não nasceu para crescer só na vertical você também vai crescer na horizontal em outras palavras você vai ter que aprender a lidar com pessoas diferentes de você se relacionar com pessoas que pensam contrário de você isso mostra que uma pessoa está viva você vai aprender a ver que as vezes você tem o direito de mudar de opinião que você se transforma e não tem problema nenhum seja flexível para de ser uma planta para de vegetar no sentido de você crescer apenas em uma direção só e aí vem uma das partes mais importantes e finais do processo de cura que é Roshach a escuridão tiveram uma semana sete dias de escuridão total na terra do Egito nos quais estão escritos está escrito na Torá que a escuridão era tão forte que um não conseguia enxergar a pessoa que estava ao seu lado e eles não conseguiam se levantar e sair do seu lugar como a gente pode interpretar isso de uma forma positiva e aí vem um lado muito importante saber encarar a tua própria escuridão uma pessoa que ela não tem coragem de encarar de suportar de aguentar o seu vazio interior que é o seu lado mais obscuro ele não vai conseguir sair do Egito todos nós temos muito medo do dia que a gente vai ter que encarar esse nosso lado porque a gente tem em algumas pessoas ele se expressa em depressão em outras pessoas ele se expressa em raiva em outras pessoas ele se expressa em um instinto de morte em outras pessoas ele se expressa em medo agora vem a nona praga e fala aguenta a tua escuridão fica um pouco na escuridão não acha que você vai morrer porque você não vai morrer porque o caminho para a luz é estar no escuro e é isso que talvez significa um não olhou para o outro e não saiu do seu lugar não fica tentando achar a salvação em outras pessoas não fica tentando achar que vai vir alguém de fora e vai salvar a tua vida nem um grande amor nem uma grande idolatria nem uma grande psicóloga e nem um grande guru não é lá que está a salvação Fica sentado na tua cadeira e medita fica sentado no teu lugar porque é lá que está a tua solução é dentro da própria escuridão que a pessoa vai fazer as pazes entre os seus lados e finalmente a última e a décima praga que foi Makat Behorot a morte dos primogênitos como a gente pode olhar isso como a finalização de todo esse processo qual é a ideia do primogênito aliás vocês sabem que o primogênito os judeus também quase morreram naquela praga tanto é que toda a história de Pesach é que Deus fez o milagre de saltar as casas dos judeus como a gente leu hoje na Torá na porta que tinha o sangue na porta e ele pulou mas até os dias de hoje a gente tem o jejum dos primogênitos que a gente faz todo ano na véspera de Pesach e até na época do templo sagrado todos tinham que levar os primogênitos dos animais para Shem e hoje em dia quando nasce um filho primogênito precisa resgatar esse filho com cinco moedas de praga em outras palavras o primogênito não pertence a pessoa o primogênito é de Deus qual é a ideia do primogênito o primogênito significa a tua maior qualidade o teu maior dom presta bem atenção agora que agora é o mais importante a Necuda quando uma pessoa ela idolatra as suas próprias qualidades as suas próprias características positivas no final no final infelizmente ele acaba limitando o seu próprio potencial por exemplo vamos dizer que tem uma pessoa muito inteligente mas ele começa a idolatrar a sua própria inteligência e ele começa a ficar arrogante por causa da sua inteligência e ele começa a abusar de outras pessoas por causa da sua inteligência o que ele fez? ele matou o seu primogênito quando uma pessoa ela tem uma beleza especial ou ela tem uma característica especial ou ela tem uma qualidade especial nem Hashem fala na décima praga dá ela pra mim entregue o teu primogênito pra Hashem em outras palavras claro que é maravilhoso você ter um dom especial seja um dom artístico seja um dom racional seja um dom intelectual mas sabe quando uma pessoa está curada como eu falei no começo na hora que ele não isola uma qualidade da outra na hora que ele não se sente que ele tem muitos pedaços na hora que ele não sente que ele é fragmentado ao contrário é tudo parte do mesmo todo é tudo holístico quando uma pessoa ela consegue rir de si mesmo digamos assim e claro que ele pode saber que ele é muito inteligente mas ele não idolatra a sua inteligência ele usa a sua inteligência pra Hashem ele usa as suas boas características de uma forma espiritual de uma forma humilde essa pessoa finalmente está curada então em breves palavras eu acho que a gente conseguiu ver como todas essas dez pragas do Egito não foram apenas um castigo porque Deus não precisa castigar ninguém como eu falei Deus não precisa se vingar de ninguém era muito mais profundo do que isso Deus estava ensinando o faraó Deus estava ensinando os egípcios e Deus estava ensinando os judeus que estavam prestes a sair do Egito o que é uma liberdade verdadeira eu li uma explicação muito bonita que fala sabe quem eram os verdadeiros escravos os próprios egípcios não existe uma escravidão maior do que você escravizar outras pessoas por que eu preciso escravizar outras pessoas por que eu uso outras pessoas por que eu gosto de controlar uma pessoa que quer ser controladora como o faraó era no Egito ele que está mais doente de todos tanto é que uma pessoa extremamente controladora ele fica estressado ele na verdade é muito inseguro ele é muito medroso tem muitos sintomas de ser um escravizador de ser uma pessoa controladora lose control perder um pouco o controle é uma coisa muito saudável porque na hora que você deixa fluir você começa a fazer as pazes entre os paradoxos da tua vida entre os teus vários lados entre o teu lado emocional entre o teu lado racional e assim por diante então o que que significa sair do Egito sair do faraó que como eu falei fazer tirar o bloqueio da garganta e fazer a conexão entre o cérebro e o coração em poucas palavras significa para de querer controlar tudo para de querer achar uma idolatria e se prender nela para de ser indiferente porque todas essas coisas que a gente falou nas dez pragas são fugas que a pessoa encontra para não viver a vida porque a vida acontece não nas obsessões não em características específicas mas na mistura do todo quando a gente consegue ter a harmonia holística e a pessoa dentro de si mesmo e com as pessoas que estão a sua volta consegue perceber que existe um todo que esse todo é muito maior do que cada um individualmente muito obrigado pela presença de todos que participaram da nossa aula em plenas férias desejo que todos nós teremos tenhamos uma cura em primeiro lugar espiritual e que cada um que precisa ter uma cura emocional que tenha isso também uma cura psicológica e como eu falei no começo que todos os doentes e qualquer pessoa que esteja precisando de saúde que tenha uma refuás uma cura completa e que cada um de nós possamos sair do nosso Egito interior das nossas prisões das nossas escravidões e isso com certeza ajudará o mundo todo a se libertar das nossas escravidões com a vinda de Mashiach com a vinda da redenção Geolá completa e verdadeira muito em breve em nossos dias um grande beijo a todos coiach a todos amém que adesce em nossos dias que adesce e aí que adesce